Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, visitou hoje o presídio de Manaus, onde uma rebelião deixou pelo menos 60 mortos. O repórter Paulo Laçalve traz os detalhes ao vivo para a gente, direto do Palácio do Planalto. Oi, Paulo, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, está em Manaus desde ontem à noite. Já se encontrou com o governador José Melo de Oliveira e com o secretário de Segurança Pública, Sérgio Fortes. Como você falou, nesta terça-feira visitou o complexo penitenciário Anise Jobim, onde ocorreu a rebelião e a defensoria pública do Estado. Ontem à noite, logo depois da reunião com o governador e o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes anunciou algumas medidas emergenciais, como a transferência dos líderes da rebelião do presídio Anise Jobim para presídios federais. Isso vai ocorrer logo depois que eles forem identificados a partir de dois inquéritos instaurados pela Polícia Civil do Estado do Amazonas. No Brasil, existem quatro presídios federais. Se localizam nos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte e Rondônia. São de segurança máxima. Os presos ficam isolados em celas individuais e não conseguem se comunicar uns com os outros. A outra medida emergencial anunciada pelo ministro Alexandre de Moraes é o apoio do Ministério da Justiça e Cidadania ao Instituto Médico Legal do Estado do Amazonas para a identificação dos corpos dos 60 mortos na rebelião do complexo penitenciário Anise Jobim em uma outra unidade do sistema prisional do Estado do Amazonas. A maioria das mortes ocorreu no Anise Jobim, 56 mortes. Nesta outra unidade prisional do Estado do Amazonas, ocorreram quatro mortes. Na semana passada, o Fundo Penitenciário Nacional transferiu a 24 estados e ao Distrito Federal, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Estes recursos vão ser utilizados pelas unidades da federação para aperfeiçoar os seus sistemas prisionais. Cada estado, cada unidade da federação recebeu cerca de 45 milhões de reais, sendo que 32 milhões de reais são especificamente para construir novas penitenciárias, o que vai garantir a abertura de novas vagas no sistema. Vamos acompanhar agora um trecho da entrevista do ministro Alexandre de Moraes em Manaus. Aqui, no Estado do Amazonas, será possível, com esses 32 milhões, construir em torno de mais 1.200 vagas em duas penitenciárias. Essas 1.200 vagas, somadas às 3.600 vagas, que este ano devem ficar prontas numa colônia penal agrícola, e dois CDPs, que também devem ficar prontos este ano, cada um com mais 515 vagas, devem solucionar essa superlotação que há, infelizmente, em todos os estados, em virtude do aumento do número de prisões. Falar de educação agora, mais de 500 escolas aderiram ao programa de ensino integral. Com isso, nos próximos três anos, quase 270 mil novas vagas no ensino médio integral vão ser oferecidas no país. A lista com as instituições que tiveram o pedido de adesão ao programa de ensino médio integral aceito foi divulgada pelo Ministério da Educação. São 530 escolas que vão oferecer 268 mil novas vagas no ensino médio até 2020. A primeira parcela de 230 milhões de reais para a implantação do programa vai ser repassada pelo MEC ainda no início deste ano. A seleção dos estudantes que vão cursar o ensino médio integral ocorreu por proximidade da escola pública de origem ou local de moradia. Escolas e regiões de vulnerabilidade social ou com baixos índices sociais tiveram prioridade na seleção. De Brasília, Thaisa Dias. E atenção! Pais e responsáveis de crianças e adolescentes devem ficar em alerta. O Ministério da Saúde mudou o calendário de vacinação. As alterações passam a valer a partir deste mês. A vacina para meningite C, antes disponível apenas para crianças de 4 anos, será aplicada em adolescentes de 12 e 13 anos. E os meninos dessa idade também foram incluídos na vacinação contra o HPV. O choro de Felipe, de apenas dois meses, é por uma boa causa. Hoje ele veio tomar quatro vacinas de uma vez neste posto de saúde em Brasília. A mãe, Marlúcia, sabe que a vacinação previne doenças e vai ajudar Felipe a crescer saudável. Por isso, mantém o cartão do filho sempre atualizado. Eu mantenho sempre atualizado, trago a data certinha. E é muito importante para a saúde deles. Dá dó, né? Quatro vacinas de uma vez, mas tem que dar para imunizar contra as doenças que estão aí. O cartão de vacinas é indispensável não só para crianças, como também para adolescentes, adultos e idosos. E para manter o documento em dia, todos devem ficar atentos às mudanças no calendário de vacinação em 2017. A partir deste ano, a vacina contra a meningite C será aplicada em adolescentes de 12 e 13 anos. Até 2016, esta vacina estava disponível apenas para crianças entre três meses e quatro anos. Além disso, os meninos foram incluídos na vacinação contra o papiloma vírus humano, o HPV. O Brasil será o primeiro país da América do Sul e o sétimo do mundo a oferecer esta vacina para meninos de 12 a 13 anos em programas nacionais de imunização. Para ampliação da vacina contra a meningite C, foram adquiridas 15 milhões de doses. A meta é vacinar 80% do público-alvo, formado por mais de 7 milhões de adolescentes. No caso da vacinação contra o HPV, a expectativa é imunizar mais de 3 milhões e 600 mil meninos em 2017. E quase 100 mil crianças e jovens de 9 a 26 anos, portadores do HIV, também serão vacinados. Com 1 bilhão e 900 milhões de economia e eficiência que fizemos nesses primeiros 200 dias de administração, reaplicamos tudo em mais serviços de saúde, entre eles a estruturação da FUNED para a produção da vacina do meningite C. Espírito Santo, Santa Catarina e Minas Gerais vão contar com mais de 8 milhões de reais para recuperar nascentes em áreas de preservação permanente. Os recursos vão para três projetos de organizações da sociedade civil atendidos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente. As iniciativas, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, vão contribuir com o aumento da disponibilidade de água nas regiões metropolitanas. Em 2016, foram assinados oito contratos do tipo, totalizando 22 milhões de reais. Nós ficamos por aqui e voltamos às quatro da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti